E a Secretaria de Segurança Pública apresentou os detalhes da investigação que resultou na prisão de três pessoas acusadas de envolvimento na tentativa de homicídio contra um advogado. Nós informamos aqui ontem no Balanço Geral, o crime aconteceu em agosto deste ano e você vai saber agora dos detalhes da trama. Os suspeitos foram presos na Bahia, hein? De acordo com as investigações, a tentativa de homicídio contra o advogado Antônio Mortari foi motivada pelo exercício de suas atividades jurídicas. Ele teria alertado um cliente sobre possíveis irregularidades na venda de uma empresa. Antônio Mortari suspeitou que documentos apresentados pelos empresários que compraram parte da empresa seriam falsos. No começo, a vítima apontou cerca de nove a dez hipóteses, nós fomos descartando com a ajuda da DIPOL e chegamos à venda dessa empresa. como linha de investigação predominante. Três pessoas foram presas acusadas de envolvimento no crime. Os empresários Clemilton de Almeida Gapito, de 61 anos, e Anderson Santana Garcês, do nascimento, de 27 anos. Além de Marcos Henrique Coelho de Souza, apontado como a pessoa responsável por passar informações sobre a rotina da vítima. A motivação que temos até o momento é de que, por conta da sugestão da vítima, enquanto advogado, para que o cliente dele desistisse do negócio, isso geraria para o Agapito um prejuízo de cerca de mais de seis milhões de reais. Por conta disso, provavelmente eles se uniram, essas três pessoas se uniram, e na tentativa de intimidar ou de matar o Antônio Mortari, praticaram o crime. As investigações agora vão se aprofundar para saber qual a participação de cada um no crime. E não está descartada a prisão de outras pessoas. A OAB está acompanhando o caso. Nós não podemos admitir que, em pleno século XXI, um Estado democrático de direito, um profissional, qualquer que seja ele, nesse caso, particularmente um advogado, possa ser atacado, possa sofrer um atentado contra a sua própria vida, simplesmente em razão do exercício profissional. A tentativa de homicídio contra o advogado aconteceu no dia 3 de agosto. Antônio Mortari saía do escritório dele, na Avenida Barão de Maruim, quando teve o carro crivado de balas. Os disparos atingiram o braço do advogado. Antônio Mortari saía do escritório dele, na Avenida Barão de Maruim,